Olá, visitantes do canal EletronicaJá. Aqui é o André Pinha. Na terceira e última parte da nossa resolução da prova prática de especialidade para a especialidade BET do ano de 2019, aqui no caso a PPE, vamos fazer então a resolução da segunda questão das partes da segunda questão, tá bom? Que no caso é uma atividade prática que é executada para o cara que está fazendo o concurso do EAGS. O único detalhe em relação ao que eu já mostrei para vocês é o seguinte, para poder fazer funcionar, eu tive que fazer uma fonte simétrica, só que eu tive que estabilizar ela. Então eu usei um 7805 e um 7905. O diagrama está sendo exibido aí na tela, onde eu mostro o 7805 e o 7905. 7805 para gerar os mais 5 volts e o 7905 para gerar os menos 5 volts, tá bom? Então, só para contextualizar de novo, aqui é a nossa referência. Aqui é o mais 5 volts e aqui é o menos 5 volts. Barramento de mais 5 volts, barramento de menos 5 volts e aqui a nossa referência. Às vezes eu chamo de terra, mas é a nossa referência, tá? Então, bora lá. Segunda questão, a questão 2.1. Com o auxílio do osciloscópio, meça o período do sinal de saída do CI1. Informe verbalmente o valor medido à banca examinadora e anote-o no campo abaixo, de forma completa, valor numérico e unidade. Então, gente, como é que a gente vai fazer, ó? A gente vai ter que ir aqui na saída do CI3, no caso aqui, ó, na saída do CI1, quer dizer, no pino 3. Então, eu vou pegar meu osciloscópio, ó, minha garrinha de jacaré, eu botei um jumpzinho para ajudar, eu vou botar na minha referência. Toda medida é feita em relação à referência, tá? E vou colocar aqui na saída do pino 3. Vou botar aqui na tela do osciloscópio. Ele vai estar tudo desconfigurado. A gente vem aqui, ó, tem que ver, ele tá no canal 1? Tá no canal 1. Então, tem que olhar aqui, ó. Às vezes ele pode estar até apagado, né? Não tá mostrando nada. Você aperta aqui, ó, para ele poder mostrar o canal 1. Aqui, ó, acoplamento, sempre tem que estar em acoplamento CC, tá? Mas o que a gente faz? A gente primeiro bota em terra, ele vai aparecer aqui. Vem aqui usando a posição dele. Pronto, está no centro. Beleza. Aí você bota acoplamento CC. Só que, ó, o tempo não tá legal. Então, a gente vem aqui e ajusta a temporização. Beleza, ó. Só que não tá estabilizado. Então, a gente ajusta o trigger. O trigger está bem aqui nessa setinha. A gente abaixa, ó. Pronto. Dá mais um toquezinho no tempo. E tá aqui a nossa onda. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que, olhando a questão, meça o período. Período é o quê? É a onda completa. Tem aula sobre isso no canal, dá uma olhadinha. Então, vai ser o período daqui pra cá. Tem várias formas de fazer. Uma delas é vindo aqui, ó. Cursores. Quando a gente vem em cursor, a gente pode escolher o amplitude ou tempo. No caso, é o tempo. O primeiro cursor é este aqui, ó, que tá movimentando. O que que eu faço? Se eu dou um toquezinho aqui, ó, pra, no caso aqui, ó, pra ele poder, ó, ficar bem centralizinho, centralizado. Coloca o primeiro cursor na primeira parte e a segunda parte é o período completo. É o segundo cursor. Vem aqui, ó. Aqui é o segundo cursor. E ele vai me dar o tempo, ó. 182 microsegundos. Olhando aqui a tela, ó, qual é a resposta? Ele disse que tem que estar entre 170.16 e 255.24. Deu 182 microsegundos. Deu na faixa, então, nós medimos corretamente. A gente vai anotar, a gente vai colocar 182 microsegundos e vai estar correto. Com relação às outras formas de fazer, sem usar o recurso desse recurso, é só usar as quadrículas, tá? Por exemplo, ó, aqui tá em 50 microsegundos. Então, cada quadrículazinha dessa aqui é 50 microsegundos. Então, tem 50, 50, 50. Aqui já deu 150. Cada quadrícula dessas tem 5 partezinhas. Como aqui ele cobriu 3 partezinhas, cada partezinha dessa vale 10, porque são 50 microsegundos cada espaço. Então, vai ser 150 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. 150 mais 10, mais 10, mais 10, dá 180. O que vai dar o valor muito próximo do que o osciloscópio determinou pra gente. Então, 182 microsegundos. Essa é a resposta da primeira parte, tá bom? Segunda parte. Com o osciloscópio, meça a tensão de pico negativa da saída do CI3. É informar verbalmente. Então, bora aqui, ó. Onde é que é a saída do CI3? Vem aqui, ó. Saída do CI3. Vou pegar aqui o osciloscópio e colocar aqui. Fazer a medida da tensão de pico negativo. Beleza. Ele perdeu o triga, né? Então, eu tenho que baixar um pouquinho. Pegou o triga. Trocar de tempo pra amplitude. Aqui, ó. No caso, eu vou fazer o quê? O primeiro são dois cursores, ó. Tá vendo? O primeiro cursor, eu vou colocar aqui na minha referência. Que é aqui. O segundo cursor, eu vou colocar na tensão de pico negativa. Que vai ser aqui. Olha o valor que deu. 2.4 volts. No caso, é menos 2.4 volts. Bora dar uma olhada na resposta. A resposta diz que tem que estar entre menos 3.55 a menos 2.37. Menos 2.4 volts está justamente nessa faixa. Então, tá correto. Completamente correto. Como é que eu faço pra medir isso aqui sem usar recurso? Eu estou ensinando assim porque, às vezes, pode ser um osciloscópio, que o cara nunca viu, ele pode não conseguir usar o recurso. Pode dar um toquezinho aqui, ó. Pra ele poder ficar um pouquinho maior. E poder ficar mais fácil. Aí, ó. O que ele está falando, ó. No caso, é a tensão daqui pra cá que a gente quer medir, né. Cada quadrícula dessa está informando que ela vale 1 volt. Então, bora lá, ó. 1 volt. Opa. Se queira, eu desajustei. Vou ajustar de novo. Muito cuidado pra você não dar um toquezinho acidental igual eu fiz, tá? Colocar aqui no centro. Beleza. Beleza. Então, bora lá. 1 volt e 2 volt. 2 volts. Beleza. São quantas quadrículas? São 5 quadrículas. Então, cada quadrinho desse aqui vale 0,2. Então, 2. E ele tem, ó. Ele avançou. 0,2. 0,4. 0,6. Aí, eu falaria 2,6 volts. No caso, a gente mediu quanto? Bora aqui fazer medir de novo. Cursou. Vou botar isso aqui. 2,4. Aí, eu olhando aqui, eu falaria 2,6. Mas, bora ver qual é a resposta. Aqui, no caso, a gente falou que tem que estar em menos 3,5 e menos 2,3. Então, eu falaria 2,6 e estaria certo. Certo? Deu uma diferença de 0,2 do que eu olhei pra cá, do que o osciloscópio mediu. O osciloscópio falou menos 2,4 e eu falei menos 2,6. Mas, estaria na faixa. Então, está completamente correto, beleza? Bora com a terceira parte. Com o osciloscópio, tem que ler bem a questão, tentar interpretar, se acalmar e operar o osciloscópio. Se der alguma coisa errada, você vai lá e tenta resolver. Não adianta pedir pro fiscal que tá lá te observando. Ele não vai te ajudar. A menos que o osciloscópio desliga ou dê alguma zebra, sim. Então, você tem que se acalmar e tentar operar bacana, beleza? Bora lá. Com o osciloscópio, meça o intervalo de tempo entre o pico positivo e o negativo do CI3. Então, CI3, eu tô no lugar dele aqui, né? Medir, no caso, ó, o intervalo de tempo. Não é amplitude, é o intervalo de tempo entre o pico positivo, que é aqui, e o pico negativo. Então, bora lá. Usar só o recurso mesmo, tempo. Vamos bora botar aqui no primeiro cursor. Primeiro cursor, movimentando, ó. Vou colocar na... Vou colocar aqui, ó. No pico positivo. E, ó, botar o outro cursor e vou colocar aqui no pico... No pico negativo. Beleza? O valor que deu, ó, aqui, ó, o delta. 58 microsegundos. 58 microsegundos. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Qual é a resposta? Tem que estar entre 81.6 micro e 54.4 microsegundos. Deu 58 microsegundos. Então, tá bem condizente. Tá correto a nossa medida. Certo? Essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês, essa outra tela, é a tela que... Que o fiscal preenche. Beleza? Então, aqui ele mostra a resposta correta. Então, é 58 microsegundos, tá certo? Vamos avançar. Quarta parte. Com o osciloscópio, meça a amplitude pico a pico do sinal da saída do CI1. Ah, então, ó. Sinal da saída do CI1. Tá aqui. Bora ajustar. Pico a pico. Então, ó. A gente bota aqui a amplitude. Tá? Primeiro cursor. Vou botar aqui em cima. De pico a pico, daqui pra cá. E o segundo cursor, eu vou colocar aqui embaixo. E olha aqui o delta, ó. 4.4 volts. 4.4 volts. Bora dar uma olhadinha. Ó, tem que estar entre 5 volts e 3.26 volts. Deu 4.4. Então, está correto. Beleza? Bora avançar. Tem que marcar verdadeiro ou falso. Certo? Então, bora lá. Primeira questão. A forma de onda da saída de CI3 em comparação com o sinal de CI1. Indica que o circuito formado por CI3, R4, R5 e CI3 é um diferenciador. Então, nós já estudamos isso. A saída do CI1 é essa onda retangular. E a saída do CI3, ele se manifesta quando tem o quê? Quando tem uma variação em CI1. Então, ele é um diferenciador. Está correto. A segunda questão. Letra B. O pico positivo de CI3 coincide com a tensão negativa do sinal de saída de CI1. Ocorre devido à realimentação de R3 na entrada inversora de CI2? Então, olha aqui. Ele está falando o seguinte. Quando tem um sinal positivo na sede de CI3 é porque... E quando tem... Ocorre quando o CI1 é negativo, né? Na sede de CI1. Isso ocorre... Isso ocorre devido... Se isso ocorre devido à realimentação do CI2, o R3. Está lá em cima. Não tem nada a ver, gente. Isso ocorre porque CI3 é um circuito diferenciador. Só isso. É um circuito que está... Um amplificador diferenciador. Por isso é que isso ocorre. Então, não tem nada a ver. É falso. A outra. O ciclo de trabalho de CI1 é 36,3%? Ah, então calma aí. O ciclo de trabalho é o quê? É o período que ele fica 1 dividido pelo período total vezes 100%. Então, bora vir aqui. Qual o período que ele fica 1? Vou botar aqui tempo. Vou botar o cursor aqui. E vamos pegar o valor que ele fica 1, tá? Botar o cursor aqui. Deu quanto? Deu 122 microsegundos, né? Vamos botar aqui. 122 microsegundos. 122 dividido pelo período total. O período total é 182 microsegundos. Então, como é que fica? Fica 122 dividido por 182 vezes 100. Dá 67%. E ele tá dizendo que deu quanto? 36,3. Tá errado. Falso. E a última questão. CI2 e R3 é o buff? Nós sabemos que é um buffer. Entra uma coisa e sai a mesma coisa, só com uma pequena distorção em função do slow rate. Certo? Então, com isso, nós concluímos a resolução da nossa PPE. Aí, vamos avançar com mais alguns estudos, pra todo mundo sair preparadão pra virar sargento. Beleza, gente? Mais um vídeo no canal. Quem gostou, clica em gostei. Obrigado por assistir. Não se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu! E aí, vamos lá.